Certa vez eu ouvi alguém contar Que além, sob o arco, iris algum lugar Onde o céu sempre azul, os pais sonham Onde a gente consegue o sonho realizar Por isso, quando a chuva tá borilhada, vidraçada a janela Eu olho o arco, iris da esperança de encontrar a região tão bela Onde o céu sempre azul, os pais sonham Onde a gente consegue o sonho realizar Onde a gente consegue o sonho realizar Obrigado.